Aí quem apareceu nessa história? Porque daí o colunista Léo Dias postou que o MC Daniel tinha curtido a foto da ex-amante do casimiro. Não, peraí. Ele postou, divulgou isso. Pois. Aí quem apareceu lá nos comentários? Nego do Borel. Eu vi ele passando ali, mas o Nego do Borel apareceu. E ele resolveu dizer que o MC Daniel estava rapidinho demais. Ah. Olha lá. Na verdade quem estava rápido era o Léo Dias, né? Olha lá. Que isso, o Léo está mais rápido que um foguete. Não, ele está comentando a matéria que o MC Daniel está mais rápido que um foguete. Tipo assim, porque está terminando com a Mel Maia e já está curtindo a ex-amante do casimiro. Ah, tá. Achei que era o imediatismo do Léo. Do Léo. Está elogiando o trabalho de jornalista. Pelo menos eu não entendi assim. Pode ser. Eu entendi que ele estava falando do MC Daniel. Tanto é que o MC Daniel se ofendeu. Porque se não fosse, se estivesse só elogiando o Léo Dias, acho que o MC Daniel não ia ligar. Mas ele também entendeu como eu, que aquilo ali era uma indireta, né? Aí ele colocou, essa notícia é mentira. Se fosse você, seria verdade. Algo com agressão ou de talarico, bem a sua cara. Nossa. Agressão, porque o Nego do Borel já foi acusado, né? Por causa de agredir a namorada, acho que em 2021. Ele volta e sair, então, nessa história. Gente, o Nego do Borel deu uma caída imensa, né? Artisticamente, ele está ficando para trás. Mas ele vai dizer que não. Ele vai dizer que está em alta, que está bobando. É? Tá bom. É. Então tá. Aí o MC Daniel fala, sou você não. E aí, gente, é um jeito até complicado de falar. Então eu vou falar como eu leio aqui, tá? Ah, não. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Ele falou assim, eu não sou Loki para usar máscara. Que é aqueles personagens dos multiversos, dos filmes de super-herói, que usa máscara. Se põe no seu lugar, já está queimado de tudo, talarico, mentiroso, agressor, traição, procede, quer mais ainda? Começou uma briga dos dois. Entre os dois. Agora é Nego do Borel versus MC Daniel. E aí o Nego do Borel foi falar sobre a treta. Falou, escrevendo? Não, é vídeo mesmo. Bora ver, então. Então é o seguinte. Cara, você tem que ter esse controle emocional. Esse controle. Porque vai ter pessoas querendo falar, vai ter pessoas querendo dar a você o tempo todo. E eu, o que eu fiz ali, comentei uma coisa que eu, meu irmão, não é nada aquilo ali. Cara, você se irritou e você me chamou de um monte de coisa. Cara, se eu fosse essas coisas que você está falando, era para eu estar preso, irmão. Eu estou aqui em Portugal, na Europa, fazendo um show. Graças a Deus, a maioria dos meus shows lotados. Vou voltar para o Brasil, vou fazer show e estou trabalhando, graças a Deus. Mas, cara, vou te dar um conselho de amigo mesmo, assim, cara. Porque eu vivi isso, continuo vivendo e tudo mais e aprendendo. Mano, você não... Irmão, as pessoas vão falar de você o tempo todo, cara, da sua vida e tudo mais. Fica calmo, fica tranquilo, irmão. Precisa ser... Querer mostrar lá, qual é esse cara é isso. Cara, precisa, irmão. Cara, e reforçando aqui, gente, que Deus abençoe esse casal, que eles deem certo. Se não for também para dar certo, cara, cada um para o seu canto, está tudo bem. Diferente da minha vida, de alguns relacionamentos meus que não deram certo. Eu quero muito, 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 muito que esses dois deem certo. E é isso. Dani, você é muito mais. Você tem várias músicas. E é isso. Fala de música, irmão. Bola. Desce um foco. Caraca, isso aqui da sua vida pessoal é coisa sua. Fala de música. Vai ter um montão que vai comentar. Eu comentei lá uma coisinha. Você já fala que isso aqui... Precisa disso não, cara. Você é top, moleque. Valeu. Beijo. Tenha controle. Gostei, hein? É verdade ou irônico? Eu gostei. Eu achei sincero. Eu não te amo. Mas o MC Daniel não gostou, não. É isso? Não. É. Você entra no Instagram dele, você vai ver que ele continua xingando, xingando e xingando. É diferente demais, né? É. O negro do Borel e colocando todo o passado e histórico do negro do Borel no ventilador. É, gente. Mas, ó, ainda teve uma segunda abordagem policial envolvendo o MC Daniel. Daniel, lá na França. Olha aí este momento aí. Não furou para a área dessa vez, não. Não, dessa vez, não. E ele que foi lá colocar apenas um registro que quero deixar aqui desse dia incrível com pessoas incríveis. Para finalizar, quase fui preso aqui em Paris porque deixamos um amigo no caminho e eles averiguaram a situação, cogitando que eu e meus colegas de profissão fôssemos marginais, pessoas canalhas. Mas, no fim, viram que somos trabalhadores, é povinhos. Se você está lendo até agora porque você me ama muito, porque essa legenda não tem sentido nenhum, Jesus te ama e você é do tamanho do seu sonho e forte abraço. Amém, nós tudo. Obrigado. Bem doidão, né? Gostei. Gente, ele realmente é a cara do Máscara. É, ué. Ele querendo abraçar o policial. É por causa dos dentes, né? Forte abraço no policial. Olha, gente. É, beboche atrás do outro. Agora, vamos finalizar aquela história da curtida lá, porque a moça, a Cintia, ela desmentiu o MC Daniel em um vídeo, porque ele curtiu, mas falou que não tinha curtido. É, porque daí ele falou que aquela curtida foi de 2018 e ele até rebateu o Léo Dias e falou, não, cara, que sujeira, você está pegando coisa de 2018 e tal. Requentando as coisas. É. Ok, e aí a própria Cintia apareceu para dizer que não é de 2018, não. Parece que é bem, bem mais recente. Vamos ver. Boa noite, pessoal. Hoje eu estou, assim, extremamente cansada. Foi um dia bem complicado. Se vocês não sabem, eu estou em Barcelona, na Espanha, e aqui são cinco horas de diferença. Então, é um e pouco da manhã. Hoje, graças a Deus, eu já tive terapia com a Dina, que me ajudou bastante. E antes de dormir, eu preciso esclarecer um dos assuntos que está ao meu respeito. Continuando. Então, o pessoal do Léo Dias entrou em contato comigo, perguntando sobre essa curtida aqui na foto, e eu respondi, que tinha sido domingo ou segunda, não me recordava bem, porque, né? No Instagram está uma loucura. E nisso, o Léo Dias postou a publicação, que todos vocês já viram. Quando foi, eu acho que nem dez minutos que o Léo Dias tinha feito a publicação, o Daniel entrou em contato comigo. Me mandou um áudio, e logo em seguida me mandou falando que tinha como eu ver a curtida de quando foi. Então, Daniel, como que eu vou ver a curtida de quando foi, se você foi lá na foto e tirou a curtida? Se tinha tanto como ver a data, a hora, sei lá o quê, por que você foi lá e discutiu? Aí, logo em seguida, o Daniel me mandou falando que o Léo Dias estava dizendo que fui eu que mandei o print da curtida para o Léo Dias. E não, não fui eu que mandei o print da curtida para o Léo Dias. Eu apenas confirmei. E aí, você pegou uma parte da nossa conversa, onde eu falei para você ler bem o que o Léo Dias tinha te mandado. Porque eu acredito que o Léo Dias não te mandou falando que eu tinha mandado o print. Eu acredito que não. E aí, eu te falei isso e você foi lá, mandou para o site de fofoca, mostrando como se eu estivesse desmentindo o Léo Dias. E não, em momento nenhum eu desmenti o Léo Dias. Portanto, é que eu te mandei mais mensagens e você não viu até agora. Mas quando você queria que eu te respondesse, você estava me mandando mensagem toda hora, né? Então, meio contraditório, né, Daniel? Não tenho nada contra você. Nada mesmo. Ai, ai, ai. É a polícia que põe na parede, a cíntia que põe na parede. É, gente. Não faço não. Muito bem.